Oi, tudo bem? Está rolando uma exposição bacaníssima no Salão de Exposições na Praça da Babilônia de Conceição do Coité. Eu visitei e conversei com Arthur Ariston, um dos responsáveis pela exposição, que fica em cartaz até o final do mês, com apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura de Conceição do Coité. Aqui a gente vai poder ver um pouco, através de fotos e ensaios e performance, as apresentações do Cactus, do Ligados, o Cavaleiros Troianos, o Quasquer Fulanos, o Grupo da UAT, o Coletivo de Jovens Nova Palmares, a Cia e Rizos, o Oxen, o Equilíbrio, que hoje Ronald está lá no Rio, mas aqui ele ainda mandou o material para cá. Então, até o dia 29 vai ter mudanças nessa programação e vai ter as exposições aqui. Então, com certeza, é a culminância de vários trabalhos que ocorreram de teatro aqui na cidade de Conceição do Coité, por grupos feitos aqui em Conceição do Coité. Acompanhe essas e outras informações também em meu canal no Instagram, arroba repórterpmarcos.